Hã, hã, ritorra Hã, ritorra Hã, ritorra Hã, ritorra Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família, vou te surpreender Enquanto acordar no outro dia Vai me chamar de vida que eu sou de fortalecer E esse eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha, vou te surpreender Foi que quando acordar no outro dia Vou explorar pras amigas, senão elas vão querer Mulher preparo, mulher preparo, dá prazer Tô precisar fazer loucuras com você Tu vai sentar, tu vai no ver No fim da noite tu não vai se arrepender Tu vai sentar, tu vai no ver No fim da noite tu não vai se arrepender E esse eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha, vou te surpreender Foi que quando acordar no outro dia Vou explorar pras amigas, senão elas vão querer E esse eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha, vou te surpreender Foi que quando acordar no outro dia Vou explorar pras amigas, senão elas vão querer Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer E esse eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha, vou te surpreender Foi que quando acordar no outro dia Vou explorar pras amigas, senão elas vão querer Mulher preparo, mulher preparo, dá prazer Tô precisar fazer loucuras com você Tu vai sentar, tu vai no querer No fim da noite, tu não vai se arrepender Tu vai sentar, tu vai no querer No fim da noite, tu não vai se arrepender E esse eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha, vou te surpreender Foi que quando acordar no outro dia Vou explorar pras amigas, senão elas vão querer E esse eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha, vou te surpreender Foi que quando acordar no outro dia Vou explorar pras amigas, senão elas vão querer